Olá, hoje o nosso programa é sobre a causa animal. Estamos chegando na sede da ONG Formiguinhas de Luz. Aqui começa uma história de amor, carinho e respeito com cachorros que foram abandonados ou vítimas de maus tratos. Vamos conhecer? Hoje, a casa localizada em São José tem cerca de 30 cachorros. Aqui, histórias tristes são transformadas em histórias de atenção, cuidado e muito amor. Pérola foi resgatada em uma estrada vítima de atropelamento. Tinoca estava muito magra e debilitada. Abandonada em um terreno, foi resgatada pelo Merrison, que é voluntário da ONG. Eu estava próximo do meu trabalho, eu vi que ela estava muito desnutrida e eu liguei imediatamente, liguei para a Mônica e mandei foto. Ela, ah, não sei o que, a gente está lotado, mas ela viu que o caso, ela disse, olha, não tem como deixar ela aí atrás aqui para a gente, que a gente vai, com o nosso trabalho de formiguinha, acolher mais um animalzinho aí para que tenha a sua vida transformada. Muitos chegam com problemas de saúde, desnutridos, enfim, tem muitos traumas também de violência e tudo mais. E a gente, com o tempo ao tempo, eles vão pegando confiança e a transformação é bem visível mesmo. Tudo começou com o trabalho incansável da Mônica, que conhece todos os bichinhos pelos nomes e sabe bem como é o comportamento de cada um. A Mônica trabalha como protetora de animais desde 1997, uma época que a realidade era bem diferente do que é hoje. Bastante dificuldade naquele início, né, Mônica? Sim, eu comecei na UFSC, quando eu passei no vestibular, comecei a cuidar dos cães do campus, né? Era uma realidade que tinha muitos abandonos no local que era mais, nos locais mais desertos e tinham muitos cães e poucas ajudas. Então foi realmente um período que não tinha tanta proteção animal, castração, essas coisas. E aí, aos pouquinhos, você foi tomando consciência da importância de fazer um trabalho mais organizado e surgiu a ONG Formiguinhas de Luz. Formiguinhas, trabalho de formiguinha de pouquinho em pouquinho que vai fazendo a diferença, né? Sim, nós começamos em 2010, que na verdade já estava há muitos anos fazendo esse trabalho de formiguinha. E aí eu tive a ideia de incentivar pessoas a ajudar a proteção animal. Eu comecei a falar com os amigos, com os familiares, com as pessoas próximas, pedindo que me ajudassem, seja com ração, com roupa para brechó, que cada um ajudasse como pudesse. Eu dizia assim, é um trabalho de formiguinha, cada um pode ajudar um pouquinho dentro das suas possibilidades. E foi crescendo e hoje nós somos o Grupo Formiguinhas de Luz, Amigos Animais. A sede funciona como lar provisório. Besnard ajuda a cuidar dos animais e deixar tudo em ordem. Olhem a alegria deles quando abrem o portão. Quando os cachorros estão aqui, eles precisam de muito cuidado. Eles precisam de uma pessoa junto com eles, que estava dando atenção para eles. E também, quando eles chegam aqui, a gente educar eles também. Por exemplo, quando as pessoas querem adotar um desses cachorros, nós que saímos daqui, essa cachorra sai aqui com um pouco de educação. Aí as pessoas, quando chegam lá na casa das pessoas, as pessoas podem fazer outro passo dentro. Mas todos os cachorros que saímos aqui, são um pouco educados. É assim que é o nosso trabalho. Todos os animais de raças e tamanhos mais variados recebem cuidado e alguns são encaminhados para adoção. Os animais que chegam para a gente são animais, a gente trabalha com resgate seletivo. O que seria resgate seletivo? Nós resgatamos cães idosos, filhotes, mães esperando filhotes. A gente resgata aquele animal que, se não tivesse a nossa ajuda, a nossa intervenção, ele acabaria morto nas ruas. Como não existe espaço hábil, a gente não tem como resgatar todos os animais das ruas, a gente acaba tendo alguns critérios. porque, infelizmente, tem mais gente abandonando do que pessoas adotando. Então, assim, a maioria dos nossos cães tem perfil de que não podem ir para adoção porque são cães idosos, especiais. Nós temos paraplégica, nós temos cães com problemas de pele, nós temos cães que não caem muito no perfil da adoção. Que é um perfil, assim, as pessoas querem adotar um filhotinho, branquinho, peludo. E os cães que têm qualquer problema vão ficando com a gente, têm mais dificuldade. Daí a nossa luta para manter esses animais. Para manter da qualidade de vida, que eles tenham dignidade, tenham remédios, medicações. Essa é a nossa luta. A luta de conscientização também de adoção de cães adultos. Isso ainda não caiu a ficha para a maioria das pessoas, né? Não, a maioria das pessoas tem uma ideia equivocada que um cão adulto não se acostumará com a família. E pelo contrário, um cão filhote depende muito mais daquela família. Dá muito trabalho, as pessoas às vezes adotam e não tem noção que o filhote chora, que o filhote roi, que faz xixi, faz cocô fora do lugar. Um cão adulto, ele já vai... A gente já sabe a personalidade dele, o perfil que é ideal para cada família. E ele já vai, ele aprende as coisas mais rápido, ele se apega muito àquela família, ele tem um sentimento de gratidão e amor pela família que dá a segunda chance para ele imenso. A Lini é um exemplo de quem adotou cães já adultos. Faz cinco anos que essa dupla aqui, ó, mudou a rotina da Lini e do marido. Vamos começar apresentando eles para a gente, Lini? Vamos. Olha, muito obrigada pela presença, por conhecer a história deles. Esse aqui é o Bob Antônio, essa é a Babi Antonieta. Ambos foram vítimas de maus tratos e abandono, e foram resgatados pelo grupo Formiguinhas de Luz, pela Mônica, a Tere, e fizeram muita diferença na nossa vida. A Babi já estava tudo certo a adoção, quando eu fui lá buscar ela, já tinha conversado com a Mônica, já estava tudo certo, mas o Bob foi um presente divino para a gente. Ele adotou o meu marido Gustavo, então, assim, os dois são alma gêmea, né, filho? E quando a gente chegou lá, ele chegou a vomitar quando ele viu o Gustavo. Então, realmente não tinha como. Eu falei assim, onde come três, come quatro, vamos embora, né? E hoje eles são mais do que nossos cachorros, eles são nossos filhos. Foram adotar um, saíram com dois. Com dois, exatamente. E ela que é super vaidosa, tô vendo de colar de pérola, tudo, né? Muito. Ela ama acessório, ela ama vestido, tá? Então, assim, ela fala assim, se eu fui de rua, nem me lembro. Muda completamente, né? Muda, muda completamente. Eles têm muito amor. Se você vê o semblante de quando eles chegaram, e agora, todo mundo, assim, teve a minha vizinha, que ela é minha veterinária, na lua, ela falou assim, nossa, parece outros cachorros pelo semblante, assim. Eles são muito amados, né, filha? Então, assim, a gente trata mesmo como se fossem crianças, a gente educa como criança. Aline, fala um pouquinho dessa questão de adotar adultos, que a gente sabe que ainda tem muito preconceito em relação a isso. Como é que foi pra vocês? Tem muito preconceito, e pra mim, eu confesso que, quando eu pensei em adotar, eu perdi o meu cachorro, o baby, né? Eu passei a fase do luto, mas eu nunca me fecho. Porque tem muitos que precisam, e eu não compro, eu só adoto. E eu queria muito um filhote, porque eu sempre tive filhote. E pra mim, meio que assim, eu também tinha esse preconceito, né? Mas, quando eu vi a baby, eu me apaixonei, falei, não, é ela mesmo, vou adotar adulto. E, gente, adotem adulto, porque assim, ó, eles não dão trabalho, eles não vão crescer mais do que isso, eles aprendem muito rápido. Você pode trocar de nome, os dois tinham outros nomes e eu troquei. E, assim, a gratidão que eles têm é algo que, assim, emociona demais. Então, vão adotar, não ficam só olhando os filhotinhos, olhem os adultos também, principalmente pro apartamento. O meu apartamento é super pequenininho, né? E eles se adaptaram super bem e não me dão trabalho nenhum. Como é que é a rotina deles? Ah, eles têm muita rotina. Então, assim, de manhã eles vão passear com o papai, né? Então, fazer xixizinho, fazer as coisinhas deles. Depois eles chegam do passeio. Eles são limpos, são limpa a patinha, a gente limpa eles um bumbum, com lencinho umedecido. Então, assim, eles têm uma vida de criança, né? De rei e rainha. Aí, depois, eles comem a raçãozinha deles, que é uma ração super premium também. A gente preza muito pela qualidade dos alimentos, né? Aí, depois, eles dormem bastante, eles brincam um pouquinho, né? Eles têm os brinquedos deles, você viu? Tem o quarto, tem brinquedo, né? E eles ficam aqui o tempo todo comigo, porque eu fico em home office. Aí, quando chega umas quatro, quatro e meia, eles vão passear. Eu desço, a mamãe vai passear com eles, a gente retorna, come. Aí, depois, à noite, eles também fazem mais justizinhos de dormir. E, quando é 11 horas da noite, eles sabem que está na hora de dormir, eles vão para a cama. Ou seja, é impossível imaginar a vida de vocês sem eles, né? É impossível. Quando a gente adotou, a gente ficou com certa receita. Nossa, a gente é super corrido, como a gente vai encaixar? Porque, gente, é um ser humaninho, né? É uma vida, assim, para a gente é um ser humaninho. Então, assim, temos que dar atenção, temos que dar carinho, né? Enfim, levar ao médico, que é importante, estar com as vacinas em dia, né? Tudo. Mas aí, a gente conseguiu adaptar super bem a rotina, enfim. Mas a gente não sabe como seria a nossa vida sem eles. Na hora do passeio, ela escolheu as roupas que os filhos de quatro patas usaram quando o casal fez a renovação dos votos de casamento. Olhem que participação especial. Você está falando de uma questão muito importante, Aline, que é a adoção responsável, né? Queria que você deixasse essa mensagem para quem pretende adotar. Gente, vocês vão adotar um cachorro, sempre pensem que vocês vão conviver com eles até quando eles estiverem até uns 15 anos, que é a média que um cachorro vive. Infelizmente, eu gostaria que eles vivessem mais, né? Então, assim, saibam que vocês vão ter que ter condições financeiras de comprar uma boa ração, de levar ao veterinário, de manter as vacinas em dia. Eles ficam doentes, como qualquer criança, como nós, a gente fica também. Então, você vai ter que saber que você vai ter que cuidar. E, gente, não abandona quando fica velhinho, né? Porque, assim, a Babi, por exemplo, olha só, ela está branquinha, ela já está ficando mais velhinha. Ela está começando a ter incontinência urinária. E eu vou cuidar dela até o último respiro dela, como eu sempre cuidei dos meus outros. Então, assim, dê amor, porque eles são seres secientes. Tudo que a gente sente, eles sentem também. Então, não há por que você achar que eles são menos que nós. Muito pelo contrário, eles vieram para nos ensinar um amor que o ser humano jamais vai ter igual. Você falando, ele ficou olhando o tempo inteiro, o Bob. Só falta falar, né? Ele só falta falar. Eu falo assim, que tem um ser humano dentro dele. Tem um ser humano dentro dele. O pai dele, assim, né, filho? Só fala do pai, né? Fala do papai. Ele é apaixonado com esse pai. Apaixonado. O meu marido, assim, só para vocês terem uma ideia, uma coisa muito legal, que às vezes a pessoa tem um cachorro e quando tem a questão da maternidade, paternidade, pensa em se livrar, né? Nunca façam isso. Eu também estou planejando ser mãe. Eles estão totalmente incluídos como irmãos mais velhos, né? Então, vão ser promovidos como irmãos mais velhos. E assim, meu marido, antes de conhecer o Bob Antônio, principalmente, né? Ele não queria ser pai. Ele não queria ser pai. E depois, ele conheceu o amor de um filho, que ele considera como um filho. E isso é, assim, é como se desabrochasse o sentimento paterno. Despertou o lado paternal. Despertou. E assim, o Gustavo, ele é um pai excelente. Excelente. Tudo que você pensar, ele faz por esses cachorros. Tudo, tudo, tudo. E ele hoje, ele é muito aberto a essa questão da paternidade. Então, por isso, logo estamos encomendando um bebê. Graças a esse ser humano. A família vai aumentar. Vai aumentar. Não agora, não estou grávida, tá, gente? Só esclarecendo. Está nos planos. Está nos planos, é. Tem bastante benefício. Eu acredito que esses benefícios vocês também colocam para as pessoas nas feiras de adoção que vocês realizam. Essas informações todas, né? Sim. Nós temos até panfletos que falam das vantagens de adotar cães adultos. Infelizmente, as pessoas têm preconceito na hora de adotar. Ideias equivocadas de que adotar cães adultos é muito complicado. E não é. Um bichinho adulto é eternamente grato àquela família. É um animal que merece uma segunda chance. Porque 90% dos animais que nós resgatamos das ruas são adultos. E na hora de adoção, a porcentagem é um adulto ser adotado para 12 filhotes. Então, assim, levamos meses, anos. Então, se as pessoas adotassem mais cães adultos, a nossa rotatividade seria maior. Nós teríamos como resgatar mais animais. Por quê? Quando sai um cão adulto, eu tenho condições de resgatar outro. Então, quando a pessoa adota um cão adulto, ela está salvando duas vidas. Aquele que ela está adotando e o próximo que vai poder ser resgatado. Hoje, vimos uma iniciativa de quem se dedica à causa animal. A ONG Formiguinhas de Luz está no Instagram. Para quem quiser mais informações. Nossos amiguinhos de quatro patas agradecem. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.